Era uma vez, mas eu me lembro como se fosse agora. Eu queria ser trapezista. A minha paixão era o trapézio. Me atirar lá do alto, na certeza de que alguém segurava em minhas mãos, não me deixando cair. Era lindo, mas eu morria de medo. Eu tinha medo de tudo, quase. Cinema, parque de diversões, de circo, ciganos, aquela gente encantada que chegava e seguia. Era disso que eu tinha medo, do que não ficava para sempre. Era uma outra vez, outro parque, outro circo, ciganos, patinadores. O circo chegou na cidade e era uma tarde de sonhos e eu corri até lá. Os artistas se preparavam nos bastidores para começar o espetáculo e eu entrei no meio deles e falei que eu queria ser trapezista. Veio falar comigo uma moça do circo, que era domadora. Era uma moça bonita, mas era uma moça forte, uma moçona mesmo. Ela me olhou, riu um pouco e disse que era muito difícil, mas que nada era impossível. Depois veio o palhaço Polly, veio o Topsy, veio o Diderlangue que parecia um príncipe, o dono do circo, as crianças, o público. De repente apareceu uma luz lá no alto e todo mundo ficou olhando. A lona do circo tinha sumido e o que eu via era a estrela d'alva no céu aberto. Quando eu cansei de ficar olhando para o alto e resolvi olhar para as pessoas, só aí eu vi que eu estava sozinha. Tchau. Tchau. Tchau.